Olá do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui mais uma vez agora para conferir o astral de outubro, hein? E não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, outubro, mês de Libra, o signo da sétima casa astral. Tem muito a ver com casamento, mas também com descasamento, né? Pela influência da sétima casa astral, os signos opostos, Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário, Virgem com Peixes, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com a mesma facilidade, tá? O importante é que outubro promete um astral mais conciliador, mais harmonioso, mais equilibrado, que são os grandes traços do signo de Libra. E tem uma outra influência poderosa esse mês, hein? Dia 10, depois de um ano e meio, Júpiter entra em Escorpião, o signo da oitava casa astral. Uma influência que vai mexer com a vida de todo mundo, principalmente com a nossa, que pertencemos à Escorpião, né? Porque a gente vinha carregando Júpiter no nosso inferno astral. E a partir do dia 10, contaremos com a força de Júpiter no nosso signo. Valeu? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Peixes Amor Ô minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, o lado romântico, gentil e receptivo do seu signo vai ficar mais forte neste mês. Os astros revelam que o cenário é muito propício para brotar uma intensa paixão. Só não convém mergulhar de corpo e alma logo de cara, porque o seu jeito sonhador pode te levar a criar aquelas falsas expectativas, né? E aí você levar mais uma bolada nas costas. Por isso, pega leve, tá? No romance, não faltará imaginação para curtir um período especial com o par, ainda mais no sexo. Intimidade cheia de química com quem você ama. Família e amigos Pode se deparar com algumas mudanças e nem tudo serão flores no convívio com as pessoas queridas, peixes. Talvez você precise superar insegurança e ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais decidida, tá? Confie em seu sexto sentido. Já a partir do dia 17, vai rolar mais sintonia e mais compreensão com quem você se relaciona. Trabalho e dinheiro Tenha cautela com compras, trocas, vendas e esquemas que dão margem para dúvidas. Em compensação, pode receber seguro, restituição de imposto ou outro recurso que não estava esperando. A sorte pode te acompanhar em algo novo, inclusive um trabalho que sempre você teve vontade de começar. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo pisciano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, peixes! Música Música Legenda Adriana Zanotto